Olá! Está no ar a edição 1559 do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar Paraná. A reportagem de capa reacende o debate sobre a produção nacional de biodiesel. A evolução dos percentuais obrigatórios de mistura do combustível verde ao diesel mineral não ocorreu como prometido. O chamado B14 já deveria estar em vigor em 2022. Porém, o governo federal vem mantendo a mistura de biodiesel em 10%. Veja como essa decisão impacta o campo e a indústria. No dia 31 de março, a nova sede do Sindicato Rural de Toledo foi inaugurada oficialmente. O prédio leva o nome do líder rural Nelson Paludo, idealizador do projeto e ex-presidente da entidade, que faleceu no ano passado. O local foi concebido para reunir as entidades representativas do agronegócio da região oeste, facilitando a vida do produtor rural. Leia ainda sobre o curso de plantio e cultivo de alho realizado em Santa Maria do Oeste. A capacitação, que não faz parte do catálogo do Senar Paraná, foi desenvolvida de forma personalizada a pedido do Sindicato Rural de Pitanga. O treinamento foi formatado e ministrado por um pesquisador de Santa Catarina, para atender uma demanda dos produtores da região, que desejam se especializar na cultura. O boletim informativo já está disponível na íntegra no site sistemafaep.org.br. Nas nossas redes sociais, você também acompanha todas as notícias do agronegócio nacional e estadual. Boa leitura!